Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo novo no canal Acompanha um pouco da minha rotina aí E esse daí, vamo lá Esqueça Tô bem em pleno, né? Bem em pleno É sobre isso Certo, rapaziada? Agora eu vou pra casa, certo? É isso, boa, marchando aqui é Esqueça Certo, rapaziada? Tô fazendo uma caminhada até em casa Certo? Já já tô em casa Chega lá Vai fazer algumas coisas Uma ducha, né? Porque, tá ligado O pai aqui é enjoado Tô tomando uma ducha E esquece Esqueça, papai Quem tá é nóis É isso, rapaziada? Acabei de chegar em casa, ó Caramba, olha esse barulho do elevador Se cair já era Se cair do chão não passo, pelo menos É isso, rapaziada? É isso, rapaziada Tamo junto E... Marcha no coroa Bom, pessoal, agora a gente vai ir aos trabalhos, né? Vamos fazer a vinheta do canal Vamos lá, a vinheta, tudo Juntinho E... Vamos fazer umas atividades aqui também É isso, tamo junto Bom, galera, acabei de terminar de ver flecha, né? Super indico Top essa série Pra quem é fã de super-heróis Esse universo aí É top Recomendo A gente vai trocar umas coisas, né? Tô fazendo uma especialidade Que é a especialidade de nutrição E eu tô fazendo uma planilha, né? Junto com ela Porque pra tudo eu faço uma planilha Pra ser mais organizado, né? E nisso Se eu concluo ela Eu venho aqui e coloco concluída Todas as especialidades que eu vou fazer E coloco em verdinho, claro E... Aqui falta fazer Aí eu coloco Em... Vermelho Que falta fazer Que no caso é essa Falta fazer, né? Aí eu... Eu venho e coloco vermelho Galera, essa foi minha rotina, né? Espero que vocês tenham gostado Curte, comenta, compartilha Deixa seu like E é isso E é isso Eu venho e coloco vermelho E é isso E é isso Eu venho e coloco vermelho